Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer um escondidinho de carne moída. Ó, eu vou usar aqui meio quilo de carne moída, uma metade de uma linguiça. Aqui gente tem os temperinhos para carne moída, vou usar um dente de alho grande. Se você gostar com mais alho, você coloca, isso é para temperar a carne moída. Uma cebola média e uma tomate. E os temperinhos, né, coral, cumin, aí você tempera a carne moída do seu gosto. Um copo de leite, que é para fazer o purê, que vai levar a batata, né, um purê de batata. Depois eu mostro para vocês, eu estou cozinhando a batata ali. Aí eu vou usar 200 gramas de queijo mussarela. E uma colher de sopa de margarina, para fazer o purê. Eu já estou cozinhando a batata aqui, gente, ó. Vou cozinhar por 10 minutos na panela de pressão. Eu vou usar 1 quilo e 400 de batata, batata inglesa. Depois eu mostro para vocês. Gente, numa panela, vamos colocar um fio de óleo. Aí nós vamos começar a fazer o recheio, tá? A carne moída do escondidinho. Aí eu vou colocar, ó, meia linguiça para assar, né? Dar uma levezinha assadinha. Vou assar aqui e em seguida eu vou colocar os outros temperos. Olha, gente, a linguiça, ó, já está um pouco assada. Não precisa ser totalmente, porque ainda eu vou colocar, ó, o alho e a cebola. Aí eu vou deixar dourar aqui, né, o alho e a cebola. Ó, gente, já deu uma leve douradinha na cebola. Aí eu vou colocar aqui, ó, a tomate e a carne moída. Aí a gente vai deixar isso aqui dar uma refogada boa, né? Vou misturar aqui, ó. Aí você vai deixar, vai criar uma aguinha. Você vai deixar dar uma refogada boa e cozinhar a carne. Cozinhar a carne. Mais ou menos 5 a 10 minutos. Olha, gente, ó, ela cria uma aguinha. Eu não coloquei água, tá? Ela mesmo cria. Aí agora eu vou temperar do meu gosto. Você pode temperar do seu gosto. Aí eu vou colocar um pouquinho de colorau. Um pouquinho de cominho. Um fiozinho de vinagre. E uma pitadinha de sal. Você coloca sal a gosto. Uma pitadinha de sal. Aí eu vou misturar aqui, né, e vou experimentar esse pouquinho de sal. Aí agora aqui, gente, eu vou deixar essa aguinha secar. Pode ficar um pouquinho, né? Vai de 5 a 10 minutos. Quando você ver que a carne tá cozinhada, aí pronto. O molho já, o recheio já está pronto. Você perceber que a carne tá cozinhada, aí já está bom. É uns 5 a 10 minutos. Gente, agora vamos fazer o purê, né? Eu já cozinhei aqui, ó, 1,4 kg. Aí eu vou amassar elas. Gente, agora você vai fazer isso. Amassar todas as batatas pra fazer o purê, né? Que é escondidinho de batata de carne moída. Vou amassar tudinho aqui. Bem, gente, ó, já amassei bem a batata inglesa. Ó, nesses dois. E vamos usar também, ó, purê 100 gramas de queijo mussarela. Gente, ó, já liguei o fogo. Aí eu vou usar uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Você usa aí, da sua preferência. Aí eu vou derreter aqui. Derretei, agora eu vou colocar a batata. Ó. Coloquei aqui toda a batata. Agora eu vou misturar aqui com a manteiga. Agora eu vou colocar 100 gramas de queijo e misturar bem. Misturei bem. Agora eu vou colocando o leite aos poucos. A metade. Aí eu vou misturar aqui. Depois eu coloco o resto. Olha, gente, já misturei bem. Agora eu vou colocar o restante do leite. E vou misturar bem aqui. Aí, gente, você experimenta o sal. Eu já cozinho a batata com sal. Aí aqui eu só vou reaçar mesmo o sabor. Vou experimentar e ver se precisa de mais sal ou não. O sal você coloca aí do seu gosto. Olha, gente, já misturei bem, ó. Aqui já está pronto. Vou desligar. Olha aí como fica o purê, ó. E vamos montar o escondidinho de batata de carne moída. Pronto, gente. Eu vou usar essa forma aqui, ó. A carne moída já está aqui pronta. Agora é só montar. Você coloca a metade do purê e deixar a metade para cobrir em cima. Agora, ó, vamos colocar a carne. Agora, gente, ó, já espalhei a carne. Aí agora vamos colocar o restante da batata por cima. Ó, coloquei o resto do purê. Aí estou ajeitando aqui, ó, espalhando. Pronto, gente. Agora aqui, ó, vou cobrir aqui com queijo e mussarela. Você cobre tudo. E é só levar para o forno até o queijo derreter. Leva uns de 10 a 15 minutos. Depende do seu forno. Quando derreter, a receita já está pronta. Pronto, gente, ó. Já coloquei, cobri aqui com o queijo. Agora vai para o forno a 180 graus de 10 a 15 minutos. Depende do seu forno. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Gente, ó, já está pronto. Passou 15 minutos o meu. Agora vamos tirar o primeiro pedaço, né? Ó. Ó, gente, como está. Vou experimentar aqui. Está uma delícia, viu? Pode fazer aí que vocês vão amar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreva, comenta, compartilha, deixa o like. Tchau, tchau.